Aô Minas Gerais Eu dedico com carinho esta modesta canção Eu vou lhe dizer cantando entre acordes do meu violão Estou muito feliz por ganhar seu coração Esse meu cantar em orgulho é de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Aô, sanfoneiro, sigo! Em meu peito dolorido, eu quero lhe apertar Para nossos corações, frente a frente palpitar Este seu rostinho lindo, como louco eu vou beijar Em seus braços, meu benzinho, eu quero dormir e sonhar Esse meu cantar em orgulho é de amor por você, querida Seu rosto é meu espelho, seu olhar é minha vida Amor distante E se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço Me pousar devagarinho, nas voltinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra ligar a dor que eu faço Queria te dar um beijinho e depois um forte abraço É um ditado muito certo Quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante Chora, suspira e padece Coração sofre bastante Saudade no peito cresce Se você tem outro amor Seja franca e me esclarece E se você tem um beijinho e vai ser E se você tem um beijinho e vai ser A vida é uma comissão Se você tem um beijinho e vai ser E se eu tenho um beijinho e vai ser